e cumprimenta meus irmãos e minhas mãos com a paz do Senhor Jesus Cristo que o professor José de Wilson Júnior do canal Teológico estamos dando continuidade a nossa matéria de história da igreja da história do cristianismo é nos estudos teológicos vamos falar agora acerca desse terrível período que é o período mais imoral do papado o grande período de declínio tá certo do poder de papal não no sentido que nós veremos posteriormente no seu grande período de confusão política na qual ele estará inclusive sob cativeiro do poder francês tá certo do reino francês por meio do rei Felipe então veremos aí um período no qual o Papa será manipulado por essas forças políticas a que ele estava se aliando quando nós analisamos Gregório grande os posteriores papas que começaram a interagir com os francos que começaram a receber auxílio desses do reino dos francos é indo em continuidade até Carlos Magno a grande aliança que veio que existiu né que veio a seguir entre o poder o poder papal e este imperador tá certo que agora vai constituir o império do ocidente não é um império que surgiu do engrandecimento desses reinos bárbaros que estão sendo agora foram cristianizados né foram civilizados e agora vão constituir aquilo que será denominado sacro império romano germânico ok então temos aí a ascensão desse poder tipicamente ocidental e oriundo desses antigos reinos bárbaros que haviam derrubado o império romano mas antes disso vamos ver então esse período que é denominado período mais imoral período de declínio do papado no qual vai ser caracterizado por uma grande confusão questão dentro desta é desse importante setor da hierarquia né o papado aquele que chega ao poder é será então presidido por uma sucessão de papas muito imorais é tanto no âmbito moral da moralidade cristã quanto no âmbito administrativo também com péssimas gestões né então teremos uma situação muito instável né um período de muita instabilidade durante esta esta sessão né durante esta lacuna então veremos aí a sucessão de papas que de fato deixaram uma mancha na história dessa instituição que deixaram uma terrível um testemunho de uma terrível declínio né um declínio realmente acentuado vamos ver aqui a partir tá certo de adriano segundo conforme nos é descrito e eu vou compartilhar com vocês a leitura aqui de história ilustrada do cristianismo de justos gonzales da editora vida nova então quero iniciar com a leitura do texto dele logo depois a gente vai trazer um texto muito importante que é do poeta que está sendo mencionado em tela dante alighieri ok vamos fazer leitura de um desses poemas de dante alighieri que retrata a sua descrição do encontro com o personagem do papa um desses papas que ele reputa ser de fato digno a irem para o inferno então ele dá-nos uma descrição da certo por meio desse poema do que seria então encontro com esse papa nessas regiões do inferno então conforme a descrição que está em tela tanto alguns dados sobre dante alighieri quanto essa esse desenho né que você vê no alto aí a direita do que seria então essas zonas essas áreas do inferno né conforme imaginado por dante alighieri ok então a gente vai ver primeiramente a leitura de justos gonzales depois um texto onde ele retrata esta esta visão tá certa retrata aí esta forma de concepção dele acerca do inferno e de encontro com esse personagem papal dentro desse âmbito do inferno e vamos lá começando por justos gonzales que nos diz página 329 a decadência do papado o ocaso do papado não foi tão rápido como dos carolíngios e inclusive a gente já analisou um pouco acerca do início né da esse grande poderio e unificação do período carolígio no período de carlos magno e vamos ver também posteriormente que logo em seguida seus filhos repartiram o poder então aquilo que foi unificado com carlos magno foi depois repartido em três pelos seus filhos foi feito foi dividido naqueles territórios que logo após também se desintegraram mais ainda né então uma grande desagregação logo após a morte de carlos magno ele tá fazendo menção a isso né não foi tão rápido quanto a desagregação do período carolíngio pelo contrário quando faltou a unidade imperial por um breve tempo os papas foram a única fonte de autoridade universal na europa ocidental foi isso que analisamos a partir da importante figura que foi gregório o grande tá certo então gregório primeiro que seguindo uma linha desde leão primeiro e já começava a negociar diretamente com os bárbaros anos acerca da situação da cidade de roma a fragilidade de roma antes esses invasores e agora começa a perceber se na figura dessa liderança eclesiástica uma verdadeira representatividade não apenas é na alçada religiosa mas extrapolando agora e começando a falar mesmo com uma autoridade civil o que vai é culminar com a instituição dos estados papais estados papais que terão tanta influência e tanto poder que permanecerão tá certo de fato serão administrados pelo papo até quando a gente encontra até uma nota aqui na nossa apostila na página 40 você tem a nota 64 que ele descreve o rei vítor e emmanuel segundo é que começa um processo de reunificação do território italiano da grande península italiana que era constituída de diversos reinos separados independentes então com essas revoluções e este empenho de vítor emmanuel segundo só por volta de 1870 é que os estados papais de fato vão cair e vão ser integrados ao que é na atualidade a república italiana né que na época reino de itália e aí é o papa será então é ficar isolado ao vaticano território do vaticano no qual até hoje exerce autoridade então sendo inclusive o menor país do mundo 40 quilômetros de área quadrada uma coisa assim então você tem também o estado do vaticano que é o que resta como um território administrado independentemente pelo papa ok mas com relações amistosas com a itália né com a república italiana da atualidade inclusive utiliza seu aeroporto né tem uma proteção especial por parte da itália da parte de muitos acordos que foram feitos mas desde né de época muito antiga na história é principalmente com associação com pepino com carlos magno a concessão tá certo no ao papo feita ao papa para administrar esses territórios esses estados papais vão ficar sob o poder dele até 1870 quando são integrados então ao que será o reino da itália né mas você tem todo um período aí um vasto longo período de poder exercido diretamente por essas figuras que não são apenas mais religiosas mas também são políticas e tornando figura figuras políticas esta hierarquia da igreja sendo reconhecida como uma hierarquia de representatividade universal para a europa para todo ocidente europeu obviamente vai instigar a cobiça vai instigar a ganância das famílias tantas famílias que estavam presentes em Roma que eram oriundas dos patrícios dos antigos governantes do império romano bem como as novas aristocracias que estão surgindo nesses reinos bárbaros que foram agora cristianizados e civilizados estão sendo educados também por diversas representar representatividades papais nos bispos nos cardeais que estão agora entre esses reinos organizando a igreja nesses nesses reinos nesses novos reinos nessas novas organizações então quando você tem essas figuras agora é disputando pelo poder disputando pela influência nessa região eles querem também se ver representados dentro da hierarquia eclesiástica e eles começam a olhar com grande ganância para estas altas posições serem importantes bispos tá certo serem então é tem arquidiocese sob seu comando né serem então cardeais começam a cobiçar esses altos seus postos ter filhos seus entre os cardeais é virem a se tornar papa beneficiar esta família enriquecer essas famílias né trazer benefícios fazer deles líderes sobre as demais então você começa a ver o posto papal e toda a hierarquia que vem abaixo sendo disputada agora por importantes famílias das famílias que são e sempre foram detentoras do poder nessas regiões e aí você vê com esse interesse você vai presenciar o surgimento de diversos papas que não tem nenhum envolvimento com a vida eclesiástica de fato com cristianismo autêntico verdadeiro mas são completamente estão completamente imbuídos de uma questão política e econômica e por meio dessa desse comprometimento demonstram todos os tipos de atitudes as mais absurdas mais lascivas possíveis né então com isso que você vê esse tipo de manifestações e por um breve tempo os papas foram a única fonte de autoridade universal na europa ocidental né conforme a gente havia analisado havia estudado por essa razão nicolau primeiro que reinou de 858 a 867 foi o papa mais notável desde o tempo de gregório o grande o poder de nicolau serviu aumentado por uma coleção de documentos supostamente antigos a gente acabou de analisar em aula passada as fraudespias né o é o a doação de constantino e outros documentos mais que a gente analisou melhor naquela aula e que foram desmascarados né quando se analisou o latim empregado nessas obras que continham diversos é recursos que pertenciam a um latim moderno e não o latim empregado na época que se alegava ser esses documentos então quando nicolau trouxe ao lume esses documentos alegando que eles lhe conferiam o poder sobre todos os reinos da europa que lhe foi concedido por constantino supostamente né por constantino eles conseguiram engariar poder e prestígio né com essas mentiras com essas falsidades mas isso tendo sido desmascarado depois então foi desmascarado como de fato documentos falsos apócrifos produzidos então para conseguir coagir estas cortes desses reinos a reconhecerem na figura do papa de fato a figura de autoridade não apenas religiosa mas secular autoridade política e vamos lá aumentando é por uma coleção de documentos supostamente antigos os falsos decretos que davam enorme poder aos papas os historiadores modernos provaram que os decretos falsificados não foram escritos pelo papa mas por certos membros da baixa hierarquia alemã que queriam aumentar o poder do papado como freio contra contra seus superiores diretos o fato é que nicolau cria junto com toda a europa que os decretos eram genuínos e com base neles agiu com uma energia sem precedentes então ele está esclarecendo melhor aqui esta questão dizendo que não foi necessariamente o papa quem é redigiu ou mandou que ele disse mas algumas algumas pessoas interessadas em que este poder fosse centralizado pelo papa e ele fala aqui de algumas autoridades alemãs né alguns clérigos alemãs se empenharam então na produção dessas obras apócrifas temendo que outros outras forças como os francos os gauleses né os espanhóis os britânicos que eles viessem interferir e viessem causar prejuízos a eles então o que que eles fizeram concentraram todo o poder na mão do papa com quem eles tinham uma relação de proximidade então assim eles favorecendo essa liderança universal dando-lhe toda autoridade possível poderiam se beneficiar diretamente disso e o papa fez questão de que isso fosse muito bem é entendido né que fosse muito bem obedecido então ele se beneficiou extraordinariamente disso mesmo não tendo sido diretamente é de quem partiu a ordem para sua produção mas se beneficiou disso de forma absurda e como diz aqui né ele agiu com uma energia sem precedentes boa parte de sua atuação foi em prol em prol da paz que na sua opinião os poderosos rompiam por razões triviais enquanto o povo sofria os abusos da guerra então aquilo que a gente havia mencionado também com a queda do Império Romano do Ocidente restando apenas Bizâncio que era Império Romano do Oriente com a ascensão do islamismo já estamos falando aqui de 800 858 o islamismo já está a toda a pleno poder conquistando terras batalhando na frente oriental contra os bizantinos e na frente ocidental invadindo a península ibérica e serão detidos então por aquelas dinastias desde os merovingios e que vai culminar com Carlos Magno que continuará então está a força de repressão contra a invasão islâmica e contra também os germanos no norte europeu que ainda resistem então você tem essas situações aí e Nicolau vai se vai se utilizar desses documentos falsos provados falsos depois também para tentar pacificar as guerras intensas que havia entre esses reinos bárbaros que haviam se formado então ele quer então universalizar a sua autoridade de modo que ele seja árbitro em todas as questões então isso tinha uma utilidade para o povo comum que constantemente era afligido por essa instabilidade política por essa fragmentação desses reinos por essas guerras constantes para tentar firmar expandir seu poder então com essa pacificação universal as pessoas aproveitam disso né são beneficiadas mas principalmente o papa que tem cada vez mais poder em suas mãos poder não apenas político dos estados papais que já governa poder econômico com todas as doações e com todo o percentual de riqueza que é produzido dentro de cada reino dentro de cada reino um percentual da riqueza é da igreja é um percentual daquilo que a terra produz tem as terras dos bispos tem a terra dos 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 mosteiros né então você tem tudo a dos das arquidioceses você tem territórios que são concedidos à igreja dentro desses reinos então toda a riqueza que se produz para a igreja né e aí você tem também o poder da influência então esse representante exerce uma influência é de fato universal interagindo dentro de qualquer destas cortes uma vez que ele é reconhecido como árbitro entre elas né como representante máximo da autoridade eclesiástica e além disso ele tentou intervir no caso do rei lotário segundo inclusive o autor da postilha até fala de uma lotaríngea essa lotaríngea eu acho que ele vai falar ainda disso na verdade essa lotaríngea nada mais é do que a porção de lotário que é filho de carlos magno então ele recebeu eles dividiram a terra então aquilo que carlos magno unificou foi dividido em três e uma dessas partes cabia de lotário segundo que tinha abandonado sua esposa para casar com aquela que foram só com combina desde desde sua juventude o sucessor de nicolau adriano segundo é seguiu a mesma política quando lotário e sua corte se apresentaram em monte cassino a comunhão que o papo oficiava este o desafiou se te declaras inocente do crime de adultério pelo que o papa nicolau te excomungou e promete nunca mais ter relações ilícitas com a mal afamada valdrada então aproxima-te com fé e toma esse sacramento para remissão de teus pecados porém se está se estás pensando em voltar e te resolveres no pecado de adultério e te revolveres né revolveres no pecado de adultério não recebas para que não provoque o terrível juízo de deus olha só palavras de adriano sucessor de nicolau ao poder que os caras tem ele está ameaçando de excomunhão a um rei então ele se mostra de fato poderoso né sobre esta autoridade secular e o rei e todos os presentes tremeram sobretudo porque o papa demonstrou os demais com palavras semelhantes no fim das contas todos tomaram a comunhão pouco depois que entremeu foi toda a Europa ao ficar sabendo que uma praga terrível tinha rompido na corte do rei e que ele todos os que comungaram com ele naquele dia morreram é o próximo papa joão sétimo teve um reino muito menos glorioso os sarracenos ameaçavam a itália aos sarracenos que estão entre os povos é que receberam né que constituem o mundo islâmico então você tem dentre os povos os sarracenos né que também estão integrados a essa grande expansão do islã e de fato se apoderaram dos territórios onde era israel e era jerusalém e ameaçam de fato de forma muito agressiva o mundo ocidental o mundo católico ocidental é o cristianismo no ocidente então as cruzadas foram de fato uma resposta a esta agressiva tentativa de dominar essas regiões então ela disse em certo sentido é uma resposta também necessária a esta agressão e vamos lá papas joão sétimo como ele diz aqui os sarracenos ameaçavam a itália e o papa apelou a carlos carlos o gordo o título aqui o gordo é a quem fez rei da itália entretanto depois de receber as honras devidas o novo o novo rei marchou para a franca o novo rei marchou para a franca onde as invasões dos normandos o preocupavam e o papa teve de pedir auxílio à corte bizantina este foi um dos papas que teve a ver com o caso de fóssil que discutimos no capítulo anterior e a necessidade em que se encontrava obrigou a fazer concessões aos bizantinos que de outro modo não teria feito por fim ele morreu assassinado em seu próprio palácio onde o auxiliar que o que o envenenou ao ver que ele demorava para morrer acertou-lhe um golpe de machado no crânio a terrível morte dele e as relações que teve que reatar com os bizantinos depois de muitos séculos que eles já haviam dado as costas a este reino romano do oriente ok e a situação terrível na qual morreu depois nós veremos alguns outros pormenores acerca de seus atos pecaminosos acerca daquilo que ele fez de escandaloso contra tá certo essa administração papal e a partir de então os papas se sucederam com rapidez vertiginosa sua história fica tão complicada e tão cheia de intrigas que aqui podemos mencionar somente alguns acontecimentos que são típicos daqueles tempos então você tem uma grande sucessão de papas devido à instabilidade do tempo e devido aos escândalos que causavam que de fato levantavam muitas suspeitas quanto é a legitimidade né de seu da sua investidura e causava com que outros que estavam cobiçando mesmo cargo se vistem encorajados a de fato disputar né de fato tentar arrancá-los do poder da a cadeira do trono papal e de fato foi isso que aconteceu com essas muitas sucessões papas que foram mortos né que foram arrancados de forma violenta do poder com desterro com assassinatos com conspirações então houve uma sucessão muito rápida de papas devido a essa instabilidade que havia no momento foi um período de um período de muita instabilidade e o papado se transformou em pomo de discórdia entre diferentes partidos romanos e transalpinos transalpinos além dos alpes suíços fora da itália é isso que está querendo dizer aqui é isso que a gente estava explicando né então nós temos aqui é quando ele traz essa descrição é a culminância daquilo que estávamos descrevendo que é exatamente o engrandecimento desse posto que agora não é apenas eclesiástico mas tipicamente político e não somente isso mas é um posto político extraordinariamente importante porque interagem com todas as cortes de reinos que estão surgindo nessa época e se impõe sobre elas então ter um representante de seu povo de sua família vestindo né esta roupa papal se assentando no trono portando o anel acerta a mitra papal o báculo é de fato ter a predominância sobre todos os demais né de fato gerir administrar toda a situação do momento e não faltaram papas que foram estrangulados ou que morreram de fome nos calabouços em que os seus sucessores os tinham colocado às vezes houve mais de um papa e até três vejamos alguns exemplos em 897 estevam sexto presidiu sobre o chamado concílio cadavérico cadavérico concílio cadavérico olha só esta escândalo aqui este absurdo seu antecessor formoso o mesmo que antes fora missionário entre os búlgaros e depois tinha sido o papa foi desterrado vestido no com uma indumentária indumentária papal e o arrastaram pelas ruas depois o julgaram declararam no culpado de vários crimes cortaram-lhe os dedos com que tinha abençoado o povo e lançaram o resto de seu corpo no tibre então fizeram tudo isso com um cadáver colocar esse cadáver vestido de papa no trono e o papa da época que foi estevam sexto fez às vezes de promotor acusando aquele papo e depois fizeram todos esses atos vergonhados aqui e lançaram seu corpo no tibre então algo extraordinariamente grotesco né que foi realizado nesse período período de baixa tá certo na moral período imoral do papado latino em 904 sérgio terceiro mandou encarcerar e matar é matar seus dois rivais leão quinto mandou encarcerar e matar seus dois rivais leão quinto e cristóvão primeiro esse mesmo papa chegou ao poder com a ajuda de uma das das famílias mais poderosas ambiciosas da itália o patrocínio o patricio né famílias ambiciosas da itália o patricio teofilato e sua esposa teodora se encontravam à frente dessa família o próprio sérgio terceiro era amante de marósia filha de teodoro filha de teofilato e teodora o filho dessa união subiu mais tarde ao trono papal com o nome de joão décimo primeiro você tem aí é sérgio terceiro amante de marósia filha de teofilato e teodora e desse relacionamento em sexto nesse relacionamento é adulto né com esta mulher com a marósia vai surgir o papa que lhe sucederá que lhe sucederá que será João décimo primeiro ao período olha a situação olha a vergonha para o papado durante este período histórico aqui e pouco depois da morte de sérgio marósia e seu marido guido marquês de túcia apossaram-se do palácio de latrão e aprisionaram o papa joão décimo a quem depois mataram cobrindo-lhe o rosto com um travesseiro depois dos papados breves de leão sexto estevão sétimo marósia colocou na sede pontifícia joão décimo primeiro e o filho que tinha tido anos antes de sérgio terceiro trinta anos depois da morte de joão décimo primeiro um neto de marósia ocupava papado com o nome de joão décimo segundo olha só que situação trinta anos depois daqueles ocorridos um fruto ainda né destes é desses relacionamentos aí entre esta marósia tá certo e seu pai teofilato e teodora ainda geram frutos podres que ocupam o poder papal que é joão décimo segundo joão décimo segundo neto da marósia joão décimo terceiro era filho de teodora a jovem irmã de marósia seu sucessor bento sexto foi deposto e estrangulado por crescêncio irmão de joão décimo terceiro joão décimo quarto morreu de fome ou envenenado no calabouço onde foram colocados por bonifácio sétimo bonifácio sétimo que por sua vez também foi em que foi envenenado por sua vez também foi envenenado olha a sucessão como se dava isso aqui não tem nenhuma diferença do que foi a sucessão de imperadores que levou o império romano ao declínio ea queda ao que tendo uma sobrevida aí com constância o cloro constantino mas de fato enfraquecimento extraordinário da corte foi de o cresciano que percebeu essa situação de conspiração para o poder de constante ameaças a figura do representante imperial né com estas diversos meios pelos quais eles arrancavam os imperadores contando com traições contando com diversos tipos de subterfúgios então ele dividiu o poder né colocou lá os dois quatro figuras representativas do poder né os dois augustus com os dois césares e na corte romana você vê o mesmo destino aquela que foi chamada a igreja católica apostólica romana de fato romana tão romana que começa a sofrer dos mesmos males que levaram o império romano ao declínio ea queda e agora vem manifestos nessas figuras importantes né a mais alta figura da hierarquia papal aquele que é será dito vigário de cristo na terra o substituto de cristo na terra você vê essa sucessão por meio dessas traições esse envolvimento é esse envolvimento promiscuo entre essas famílias tá ok e esta forma de sucessão ao poder por meio dessas mortes né de essas atitudes grotescas durante breve período o imperador outro terceiro interveio e fez nomear dois papas o primeiro o seu sobrinho de 23 anos que tornou que tomou o nome tomou o nome de gregório quinto e depois ao célebre erudito gerberto de aurilaque que com o nome de silvestre segundo fez tudo o que esteve ao seu alcance para reformar a igreja mas com pouco êxito depois da morte de outro é no entanto a família de crescêncio crescêncio se apossou novamente do papado até que os condes de túsculo impuseram sua vontade fizeram nomear sucessivamente Bento oitavo João décimo nono Bento nono este último tinha 15 anos quando singiu a tiara papal um rapaz de 15 anos como papa Bento nono rapaz de 15 anos 12 anos depois ele abdicou em troca do que ele abdicou em troca de que seu padrinho que lhe sucedeu com o nome de gregório sexto concedesse de certos rendimentos eclesiásticos procedentes da Inglaterra então se ele pagasse nesta mesada procedentes dos regimentos da Inglaterra ele iria renunciar em prol do seu padrinho que foi chamado gregório sexto a situação né olha só a terrível situação na qual mergulha esta importante essas importantes figuras administrativas aí dentro da igreja apostólica católica apostólica romana gregório sexto tentou reformar a igreja mas não tardou em encontrar-se em situação difícil porque Bento nono depois de abdicar voltou a reclamar o papado além disso a família de crescenço descontente por ter perdido seu antigo poder tinha só tinha seu próprio papa a que se dava o nome de Silvestre terceiro em meio a esse caos Henrique terceiro da Alemanha decidiu intervir depois de avistar-se com Gregório quarto ah perdão depois de entrevistar-se com Gregório sexto Henrique reuniu um sínodo em Sutre em 1046 esse sínodo seguindo a orientação real declarou de postos três papas e nomeou Clemente segundo além disso promulgou uma série de decretos contra a corrupção eclesiástica particularmente a compra e venda de cargos Clemente segundo morreu depois de um breve pontificado então Henrique terceiro então Henrique terceiro que Clemente tinha coroado imperador decidiu oferecer o trono papal ao bispo de Tula Bruno conhecido por seu zelo reformador que se negou a aceitar o pontificado antes de o próprio povo de Roma elegê-lo com esse propósito Bruno partiu para Roma em sua pequena comitiva e um dois monges Ildebrando e Humberto depois de séculos de trevas a cristandade cristandade ocidental clamava por uma nova luz aqueles três homens se preparavam para oferecê-la você tem Bruno que é colocado aqui por Henrique terceiro foi aclamado pelo povo de Roma mas mais importante do que esse você terá Ildebrando e lembrando que de fato dará prosseguimento esta importante reforma sobre sobre a estrutura administrativa hierárquica da igreja católica romana igreja do do ocidente né a igreja de Roma a igreja do papado latino do ocidente então você terá na figura de Ildebrando esta reforma que eles necessitavam então depois da leitura aqui do livro né de Justo Gonzales história ilustrado cristianismo de Justo Gonzales eu quero trazer a leitura aqui de Dante Alighieri para partirmos para outros contextos aqui tá certo vamos contribuir com essas leituras que estão ilustrando de uma forma extraordinária a importância aqui desse período e o seu declínio e na verdade é a análise né que foi feito ao longo desse desenvolvimento histórico como consequência né esse período de declínio moral é esse grande período de imoralidade do papado que de fato é resultado resultado de toda essa briga política resultado de toda essa ganância né de todo esse crescimento desmesurado do poder é acumulado dentro da questão da alçada eclesiástica mas também da alçada política e também econômica né você com esse acúmulo de poder você tem então essa manifestação quando você tem muitos cobiçando este cargo muitos cobiçando essa posição então a ascensão ao poder desse que não tem nenhum comprometimento com a causa eclesiástica então diante desse quadro diante dessa situação da vergonha né da destruição é da imundície com que estavam se comportando essas figuras representativas você tem a expressão de alguns poetas que tomam coragem para denunciar que tomam coragem para se opor para de fato deixar claro que são completamente contra estas formas de expressão completamente contra essa forma de comportamento dentre esse tem dante alighieri que é de fato aquele que passa para a história como alguém que teve coragem de emitir uma crítica aberta contra o papado inclusive foi durante muito tempo rejeitado pelas lideranças católicas sendo depois e admitido e tendo se confessado até que ele fosse de fato um cristão católico admitindo então essas críticas né reconhecendo como válida a crítica de dante alighieri você tem tela aí o autor dante alighieri foi muito mais do que apenas um literato numa época onde apenas os escritos em latim eram valorizados redigiu um poema teológico a divina comédia apesar do nome é um poema teológico que se tornou a base da língua italiana moderna recomenda é a afirmação do modo medieval de entender o mundo não há registro oficial da data de nascimento de nascimento de dante a referência mais confiável é a data de 29 de maio de 1912 29 de maio de 1265 morreu em 1321 aos 56 anos supõe-se então as informações são escassas né em relação ao autor mas a sua obra permaneceu e se perpetua aí ao longo dos séculos por ser uma importante crítica à sociedade da época especificamente também ao papado né que é visualizado por ele como também digno de ser punido com a inserção dentro daquilo que ele descreve como as sessões do inferno aqui temos um texto 5 quinto círculo da ira vi almas afundadas na lama nuas com ar furioso no rosto elas se batiam não com as mãos mas com a cabeça o peito é o peito e os pés arrancando pedaços umas das outras com os dentes aglomeradas no lodo essas almas dizem assim triste vivíamos no doce ar alegrado pelo sol levando dentro de nós a obscura tibieza e agora mais nos entristecemos nesta lama negra a situação que ele dá né como descrição aqueles que são que que foram imersos né que estão imersos neste mundo tenebroso do inferno como ele começa a descrever a situação desses que estão nessa situação que estão nesse estado ok vou trazer agora o canto 19 canto 19 do livro a divina comédia de dante alighieri tá ok são dois tons estou com o primeiro tom dos clássicos jackson clássicos jackson página 160 canto 19 verso 23 se conhecer quem soa nelas tanto que assim baixar o chaste ao vale tenebroso de papa sabe que vestido manto filho de ursa de de veras cobiçoso em bolsa tudo pus por meus ursinhos lá ouro aqui o espírito criminoso sobre a cabeça minha estão vizinhos em simonia os que simonia os que me antecederam ele e os que antecederam a ele pecado de simonia comercialização de cargos da igreja né vendendo cargo da igreja referência a simão que queria comprar de pedro o dom e mas pedro repreendeu duramente sobre a cabeça minha estão vizinhos em simonia os que me antecederam sobrepondo-se um no outro esses mesquinhos e de ao fundo descer como desceram logo enxergando aquele que eu cuidara seres tu quando as vozes me romperam mas ardendo-me os pés se me depara intervalo mais longo assim voltando do que em tormento igual se lhe prepara virá de mores culpados como insado pastor sem lei das partes do ocidente os papas do ocidente papas de roma que há de ser sobre nós depositado jazão novo será condescendente teve o outro seu rei diz a escritura da frança este o senhor terá potente não sei se ousado fui e se fui dura a resposta que dei ao condenado tesouros exigia porventura nosso senhor de pedro ao seu cuidado e zelo quando as chaves cometia segue-me apenas lhe dar é recomendado dinheiro não tomaram de matia pedro e os outros por ser o preferido ao lugar que o traidor perdido havia o traidor judas que havia perdido exatamente em decorrência da ganância pena pois mereceste ser punido e guarda a que estorquiste viu moeda que te fez contra carros atrevido não fora a referência que me veda das santas chaves que me empunhaste outrora no tempo em que fluíste a vida leda voz mais severa eu levantara agora contra a videz que o mundo assaz com trista que os bons oprime o vício exalta e adora a voz vos figura o evangelista quando ao que é sobre as águas assentada prostituísse aos reis foi dele vista nascer as cabeças certe ornada e ao valor nos dez conos possuía enquanto ao esposo seu virtude agrada de outro a vossa cobiça um deus fazia de ouro a vossa cobiça um deus fazia por um dos que por um dos que os gentios adoraram abrange cento a vossa idolatria por um dos que os gentios adoraram abrange cento a vossa idolatria constantino aquele faz a menção até ao relacionamento promiscuo que a igreja estabeleceu com constantino né como isso foi prejudicial para a igreja constantino a que males derivaram constantino exclamação a que males derivaram-se de que males vieram desse relacionamento não no batismo teu mas da riqueza que deste a um papa e aqui outras se a juntaram somente até aqui suficiente não do batismo teu seja não do fato de de tornares cristão mas das riquezas que aí advieram né das riquezas com que se beneficiaram estes líderes que se corromperam por ela é que se venderam se prostituíram devido a este enriquecimento né devido a essas vantagens a crítica de Dante Alighieri para você perceber entender né a a forma como era visto né como era entendido por aqueles que eram próximos da época o declínio né a destruição na qual mergulharam esses importantes líderes e negaram que eles eram importantes líderes para o mundo ocidental mas eles de fato perderam totalmente a diretriz perderam totalmente a direção daquilo que estavam fazendo vou ler somente um comentário que o próprio autor aqui faz em relação a a esse poema a esse trecho quer dizer o poeta que a cada um dos ídolos que adoravam gentios correspondiam sem adorados pelos papas simoníacos então os papas eram mais idóteras ainda do que aqueles povos aos quais estavam evangelizando fazendo o seu do ouro os seus deuses né fazer um dado do dinheiro o dinheiro da riqueza seus deuses constantino diz o poeta fez grande mal não por converter-se a religião cristã senão por ter dado riquezas isto é meios de corrupção ao papa que era então são silvestre indica aqui né esse donativo referiu-se a ariosto quando disse vamos lá continuando que ele prossegue aqui no italiano muito tempo disse pratinelli acreditou-se em uma suposta doação feita por constantino ao papa e dante participou dessa crença também cria né nesse documento forjado da doação de constantino mas não se fundava em verdade em verdade o diploma daquele imperador ponderou monsenhor mozzarelli apócrifo constantino não doou ao papa a soberania de roma ou de qualquer das províncias da itália achou-se isso demonstrado até a evidência possível é que constantino concedesse aos papas alguma jurisdição civil e temporal sem porém conferir de soberania absoluta e reservando para si e os seus sucessores domínio soberano a doação de constantino não foi de ver não foi de verdadeira soberania senão título honorífico com um certo privilégio e jurisdição civil semelhante ao que augusto concedeu ao senado e se os papas possuíam em patrimônio alguns castelos e cidades limitava-se a posse e ao domínio útil e certas regalias não correspondendo ao autodomínio e a soberania perfeita ele faz essa que se ele coloca essa nota né esclarecendo em relação à alçada de poder que deve ter sido concedido por constantino aos papas o que não se estendia sobre o governo civil né sobre a soberania imperial tá ok então somente para registrarmos aqui aquilo que dante alighieri nos descreve em relação ao declínio dos papas dessa época tá ok outra história que eu quero trazer aqui é sobre esta suposta papisa eu quero abordar a cerca dela primeiro porque é uma história muito interessante muito curiosa e na verdade ela tem assim uma característica muito mitológica muito lendária mas é interessante porque observamos alguns hábitos que vão perdurar durante muito tempo dentro da da cerimônia tá certo dentro da da liturgia da eleição papal e que na verdade podem justificar né algum fundo de verdade para essa história como por exemplo a pro que perdurou de examinarem as partes íntimas daqueles que eram eleitos papo para saber se de fato eram homens então durante muito tempo houve essa tal dessa cadeira papal na qual aquele que era eleito tinha que se assentar para serem examinados as partes íntimas e se constatar que seriam então homens isso pode ser um indício de que houve de fato uma situação talvez não como descrito né especificamente mas uma situação semelhante principalmente nesses tempos turbulentos e caóticos pelos quais passou o papado de roma então quero trazer um livro aqui um livro denominado os crimes dos papas tá da editora madras os crimes dos papas de morris la chartre na página 501 que ele nos descreve é acerca da morte dessa suposta papisa joana tá ele começa a nos falar acerca dela na página 492 história da papisa joana não vou ler é muito longa para a história vou pular aqui para essa parte de fala da morte dela da sucessão e um pouco aqui acerca dessa questão desse hábito que pode ser um indício de alguma algum fundo de verdade para essa história veja só a página 501 diz assim morreu a papisa joana no dia das rogações de 855 ao período dentro daquele período conturbado da história que estamos analisando depois de ter governado a igreja de roma durante mais de dois anos a crianças a criança no caso o filho que ela trazendo seu ventre quando houve a situação dela entrar em trabalho de parto estava numa procissão aquilo foi um escândalo e ela morreu de hemorragia naquela situação e seu filho foi morto supostamente né claro uma história que mergulha no no mito né na na mitologia sua criança teria sido morta sufocada então para aqueles que estavam presentes a criança foi sufocada pelos padres que cercavam a mãe contudo os romanos em memória do respeito e da dedicação e durante tanto tempo haviam consagrado é haviam consagrado a joana consentiram emprestar os últimos deveres mas sem pompa e colocar o cadáver da criança no mesmo túmulo joana foi enterrada não no recinto de uma basílica mas no mesmo lugar onde suceder aquele acontecimento trágico ali edificou-se uma capela ornada com uma estátua de mármore representando a papisa vestida com os hábitos sacerdotais com a tiara na cabeça e tendo nos braços uma criança o pontífice bento terceiro mandou quebrar essa estátua em fins do seu reinado mas as ruínas da capela viam-se ainda em roma no 15º século grande número de visionários preocupam-se grande preocupam-se gravemente em investigar o caso do castigo que deus infringir a papisa depois de sua morte nos consideraram a ignomínia dos seus últimos momentos com uma expiação suficiente o qual estava de acordo além disso com a opinião vulgar de que os papas qualquer que fossem seus crimes não podiam ser condenados olha a crendice da época né a crendice das pessoas influenciando na forma como óleo para a fé para religião acredito que alguém por ser papa não pode importe de alguma ser condenado ao inferno enquanto dante de fato descreve né nesses poemas é de fato demonstra crer que eles sim são lançados ao inferno de acordo com as suas más obras e outros menos indulgentes que os primeiros afirmam que joana foi condenada por toda a eternidade a ficar suspensa de um dos lados das portas do inferno e o seu amante do outro lado sem nunca poderem se reunir as as cani diz que elaboram a respeito né o cara de roma ferido na sua dignidade cheio de vergonha por aquele acontecimento singular publicou um decreto proibindo aos pontífices atravessarem a na praça pública onde tiveram lugar o escândalo no caso o parto nem a morte tanto de joana e o seu filho que foi sufocado por isso depois dessa época no dia das rogações a procissão que deveria a partir da basílica de são pedro para se dirigir a igreja de são joão de latrão acerto onde está o papa na atualidade né evitar aquele lugar abominável situado no meio do seu caminho fazer um longo rodeio procissões que inclusive são hábitos da antiga religião pagã romana e não do cristianismo essas precauções eram suficientes para manchar a memória da papisa mas o clero querendo impedir que um semelhante escândalo pudesse jamais se renovar imaginou para entronização dos papas um uso singular maravilhosamente apropriado a circunstância o qual teve o nome de cadeira furada o sucessor de joana foi o primeiro que se submeteu a essa prova na qual se empregava o seguinte cerimonial logo que era eleito pontífice conduziu no palácio de latrão para ser consagrado solenemente em primeiro lugar assentados numa cadeira de mármore branco colocada no pórtico da igreja entre as duas portas de honra essa cadeira era porém furada e deram-lhe esse nome porque é o santo padre ao levantar se dera entoava o seguinte versículo do salmo 113 deus eleva do pó humilde para fazer assentar-se acima dos seus príncipes em seguida os grandes dignatários da igreja davam a mão ao papa e conduzindo a capela de são silvestre onde se achava uma outra cadeira de uma outra cadeira de pófiro furada no fundo na qual faziam assentar o pontífice os primeiros historiadores eclesiásticos não fizeram menção nunca de uma só cadeira daquela natureza enquanto os cronistas mais estimados falam sempre em duas cadeiras furadas que desde designam como sendo ao mesmo do mesmo tamanho de forma semelhante uma e outra de um estilo muito antigo sem ornatos e sem almofadas antes da consagração os bispos e os cardeais fazendo colocar o papa sobre uma segunda cadeira meio estendido com as pernas separadas e permanecer exposto com os hábitos pontificais interabertos para mostrar aos assistentes as provas de sua virilidade finalmente aproximavam-se dele dois diáconos asseguravam-se pelo tato que os olhos não iriam iludidos por aparência enganadora e davam diz o testemunho aos assistentes gritando em voz alta temos um papa abemos papo na assembleia respondia deu gratias em sinal de reconhecimento de alegria então os padres viam prostrar-se diante do pontífice levantavam-no da cadeira cingiam-lhe os rins com cinto de seda beijavam-lhe os pés e procediam em tonização a cerimônia terminava sempre por um esplêndido festim e por uma distribuição de dinheiro aos frades e as religiosas é mencionada a cerimônia das cadeiras furadas na consagração de honório terceiro em 1061 de páscoa ao segundo em 1099 de urbano sexto eleito no ano de 1378 a deixando de quarto reconhecido publicamente em roma pelo pai é reconhecido publicamente em roma pelo pai de cinco filhos de rosa avanosa sua amante foi submetido a mesma prova finalmente substituiu ela até o décimo finalmente subsistiu ela até o décimo sexto século e cresços mestre de cerimônias de leão décimo refere exatamente no jornal de paris todas as formalidades da prova das cadeiras furadas aqui o pontife se foi submetido depois de leão deixou ela de ser praticada ou porque os padres compreenderam o ridículo de um uso tão inconveniente ou porque as luzes do século não permitiram mais um espetáculo que ofendia a moral pública as cadeiras furadas que eram necessárias foram tiradas do lugar onde estavam colocadas e levadas para a galeria do palácio de latrão que conduz a capela o padre mabilon na sua viagem à itália em 1685 fez a descrição dessas duas cadeiras que examinou com maior atenção e afirma que eram de pófiro e semelhantes na forma a uma cadeira para enfermos e aí temos toda essa situação descrita né um pouco da história que acerca da suposta papisa joana né e este abro que perdurou durante muito tempo para que se fizesse verificação né de da virilidade dos papas e assim não conhecem mais nesse risco mas somente para temos uma noção da instabilidade da confusão que foi esse período tal né que pode dar lugar ou a situação verídica né da conta do acontecimento da eleição dessa chamada papisa joana ou pelo menos da criação desse mito é que é decorrente também é da incredulidade daqueles que olhavam para essa administração e vim toda essa toda esse caos né todo esse período conturbado então inclusive tecendo anedotas né então pode ser então mito que exemplifica o causa confusão desse período a eleição dessa papisa e a adoção desses métodos para evitarem né novamente a eleição de uma outra papisa mas aí temos para guardarmos aí também em relação ao tenebroso período espírito de declínio aí moral nesse período mais moral do papado na metade do novo século dá-se o início ao período mais tenebroso do papado começando com Adriano II 867 a 872 e terminando com a ascensão de Gregório VII que a gente viu no final da leitura de Justo Gonzales que era chamado Ildebrando foi eleito né com a intervenção de um imperador alemão Henrique III se não me engano que elegeu Bruno tá certo para começar a fortalecer esses movimentos de reforma né reorganizar essa cura papal e depois Ildebrando que vai assumir como Gregório VII 1073 a época também que vai haver o terrível cisma né entre a igreja católica romana igreja do oriente então vai haver um cisma muito sério que vai manter essas igrejas separadas durante muitos séculos e esse período foi marcado por um terrível declínio nas características eclesiásticas das lideranças papais que estavam sendo cada vez mais cobiçadas pelas famílias abastadas que agora estavam olhavam com extrema ganância para o trono pontifício então aí você começa a entender né porque toda essa confusão porque todo essa esse declínio moral porque as figuras que estavam subindo ao poder não tinham nada a ver com igreja não tem nada a ver com questão eclesiástica com a questão cristã tá certo com o âmbito da fé está um ligado assim ao interesse pelo domínio pelo governo e nos estados papais por toda a riqueza o ouro que daí adivinha e ainda mais o poder de serem de fato os grandes regentes de todos os reinos que estavam se formando então você tem então esta grande cobiça né por esse cargo todo o processo que estamos analisando desde o início do imperialismo eclesiástico vídeo que está gravado a associação entre o cristianismo e o império com adesão de de constantino e como né o próprio dante já criticou na obra dele né da divina comédia é quando ele fala dessa dessa associação sendo prejudicial não na questão de constantino converter-se o que foi maravilhoso mas na questão dos privilégios que daí começaram a ser transferidos do imperador para as lideranças cristãs inclusive este é um movimento que se repete ao longo dos séculos e continua presente é só você analisar a história de alguns pastores alguns supostos apóstolos tá certo ou autoridades das igrejas que se ligam a pessoas que são detentoras de grande poder econômico ou político e você começa a perceber que aqueles que não são verdadeiramente comprometidos com a causa do evangelho com a pessoa bendita de cristo se corrompem da mesma forma a mesma corrupção observada entre esses papas espelho tenebroso é observada dentro de certas igrejas evangélicas reformadas pentecostais neopentecostais mas também se observa essa mesma queda esse mesmo declínio e essas mesmas situações escandalosas então não é nada exclusivo exclusivo da questão católica isso é uma questão inerente ao pecado humano a pecaminosidade humana tá certo que em vez de se conter né conforme ordenado por cristo negar-se a si mesmo assim carregar a sua cruz dão vazão então a sua pecaminosidade começam a de fato andar conforme esta ilusão de poder acreditando que por serem honrados pelas pessoas né por serem reconhecidos como importantes lideranças conseguirão impor isso então até a majestade divina ignorando que o juízo de de filhos pesa sobre todos eles como pesou sobre estes pesará também sobre os da atualidade figuras como sérgio segundo que mencionamos 904 911 e sua amante marósia e da mãe dela teodora tá certo são uma terrível mancha nessa história do pontificado latino exercendo influência fazendo consagrar seus filhos bastados da união não reconhecida né destes dentre os quais são contados anastácio terceiro de 911 913 lando 903 914 olha só os períodos a sua transição curtíssimo porque são pessoas que não têm legitimidade naquilo que estão fazendo não são reconhecidos como tal então não gostam de proteção de apoio são colocados ali por mera interferência desses que se apropriaram do poder estão à frente do estado dos papais dessa família importante de roma então coloca-se esse quando não quer isso não atende mais necessidades mata-se ele ou droga na cadeia ou desterra faz qualquer coisa assim e substituir por outro essa foi a terrível situação na qual caiu no pontificado latino joão lando 903 914 joão décimo 914 928 sendo este último sufocado por marósia para fazê-lo suceder por leão sexto 928 929 curta meu período estevam sétimo 929 931 e joão décimo primeiro 931 936 e ainda houve um seu neto joão sétimo 955 966 que foi ele foi acusado de vários estupro de vários estupros a virgens e freiras e mulheres casadas o que é causou a sua morte pelo pelo marido de uma dessas que o apanhou no ato em que estava cometendo este adultério tá certo foi apanhado no ato sexual por este marido está sendo traído e ele então matou ele com uma pancada de marreta na sua cabeça fundou o seu crânio joão sétimo 955 963 que era neto da marósia e esse período entre esse período em 1073 quando o povo se revolta contra essa degradação e a cama e o de brando gregório sétimo que será conhecido como gregório sétimo muitos serão mortos e o papado será muito disputado então você tem a situação da intervenção desse imperador alemão que está cada vez mais associado a corte papal tá certo a cura papal aqueles que querem acender o poder se associam de forma cada vez mais próxima aos papas né então você tem durante o período os francos depois você tem os alemães que se associam e no caso aí ele fez substituir o papa e este que foi colocado foi aclamado pela população romana para implementar essas reformas para de fato de ter o avanço aí dessa promiscuidade dentro da hierarquia papal para fechar nossa aula eu quero colocar somente essas descrições tá certo que obtive aí numa pesquisa somente para a gente ter uma ideia acerca dos crimes dos pecados cometidos por essas lideranças ineptas essas lideranças completamente é três locadas na absurda desse período em relação a sério segundo olha só o que é dito de 904 911 apontado pelos seus próprios cardeais como escravo de todos os vícios chegou o trono do vaticano após os matassem o antecessor leão quinto teve como amantes a esposa do senador e chefe militar de roma teofilacto primeiro e também sua filha uma prostituta adolescente chamada marósia a situação da marosa aí com quem gerou um filho é um filho legítimo ninguém menos que o seu sucessor joão sexto que era fruto desse relacionamento dele com marose começava assim o período papal conhecido como história conhecido na história como pornocracia onde essa família com essas relações promíscuas inter interferia de modo terrível dentro dessa administração dos estados papais da cura papal joão décimo segundo 955 a 964 também conhecido como papa fornicador foi neto ao fruto ainda desse relacionamento né foi neto de marósia amante de sérgio terceiro bisneto de teodora esposa de teofilacto primeiro genealogia muito influente durante o século obscuro do papado aos 16 anos foi acusado de manter relações sexuais como de suas irmãs entre muitas outras relações ilegais morreu aos 26 anos assassinado por um marido que havia surpreendido o papo em seu leito nupcial o papa é tá aí a figura de joão décimo segundo situação dele né e veja só a eternidade né na qual ele assume a cadeira papal bonifácio é bonifácio oitavo bonifácio oitavo 1294 a 1303 segundo historiadores como chamberlain este papo praticou a simonia é criticada né por dante a simonia venda de favores e objetos religiosos e o nepotismo preferência para concessão de cargos aos familiares dentro da instituição o historiador duran assegura que bonifácio praticou bruxaria chamou jesus cristo de hipócrita disse ser ateu negou a vida futura e foi um pervertido pedófilo categoricamente esse papa disse dar prazer a si mesmo com mulheres ou crianças é tão pecado quanto esfregasse esfregasse com as mãos o próprio dante dante alighieri que a qual ali reservou a ele um lugar no inferno na divina com divina comédia canto dezenove que foi exatamente o canto que eu li e a figura que encontrou no inferno né condenado devido a esses crimes esses pecados por ele cometido sem mesmo ele ter morrido interessante né essas últimas informações para fechar a aula foi tirada nesse site conforme descrito aí abaixo então nós temos com isso o período de terrível declínio e imoralidade do poder papal a seguir vamos ver o período de zenith deste poder papal com as restaurações as reformas né que serão feitas aí por gregório sétimo e os seus continuadores que vão conseguir de fato se estabelecer né como é governantes como administradores né gestores desta grande aristocracia eclesiástica de uma forma muito mais efetiva e eficaz tá certo então agradeço aí a sua permanência até aqui durante nossa aula que deus continue abençoando poderosamente sua vida curta esse vídeo compartilha e inscreva-se no canal ok muito obrigado